O governador José Evo Sartori se reuniu na tarde desta terça-feira com representantes do Porto de Las Palmas. Localizado nas Ilhas Canárias, o local pode tornar-se um importante parceiro para a comercialização de alimentos como frutas, grãos e carnes produzidos no Rio Grande do Sul. Porque nós estamos prospectando algumas possibilidades de comercialização de produtos, de grãos e de outros produtos da proteína animal. Começamos as tratativas mais especificamente com o arroz, porque hoje nós temos dificuldades de colocar o nosso arroz diretamente na África. E aí poderia ser um local para que nós pudéssemos iniciar um processo de relação comercial. Então eles vieram aqui, explicaram, colocaram, hoje foi uma reunião importante com vários setores da proteína animal, de grãos. E vamos avaliar agora as possibilidades de nós avançar com essa perspectiva de iniciar essas tratativas e possibilidades de concretizar. Estamos apresentando um projeto que pode ser interessante para os produtores brasileiros de granos. Principalmente, comodidade em geral, arroz, azúcar e todo tipo de cereais. Porque o Porto de las Palmas, por sua cercanía ao continente africano, ofrece uma plataforma logística muito interessante para penetrar esses produtos na costa occidental africana. Hemos visto que o Brasil ainda tem por descobrir e pode exportar muito mais a este continente. E o Porto de las Palmas presenta uma plataforma logística muito interessante.